Unimed Londrina, o plano que une. Guto Ghiseline, 16 anos então, é isso? Exatamente, 16 anos. Comemorou o aniversário nesse final de semana. Sim, no domingo dia 7. Parabéns, meu querido. Ai, 16 aninhos, gente. Já, hein, mamãe? Falei pra ela como você se sente, ela falou velha. E você, como que você se sente fazendo 16 anos? Nossa, sim, eu amo fazer aniversário. Você gosta? Você comemora? Você comemorou bastante? Ah, eu comemorei. É que, na verdade, sim, como caiu no domingo, a gente mais ficou nos meus avós. Eu acho que agora nesse final de semana do dia 13, né, que vai ser 13, que eu acho que eu vou sair com as minhas amigas, depois com os meus pais. Ah, ele comemora a semana inteira, né? Óbvio. Ele comemora a semana, ele gosta mesmo de fazer aniversário. Eu tenho simulado agora na sexta. Tá certo, gente, tem que celebrar a vida, né? Aproveitar essas datas pra fazer algo diferente, celebrar, que é isso que a gente leva dessa vida, né? E aproveitando, mandar os parabéns pra quem tá comemorando aniversário hoje, nesse dia 9 de abril. Parabéns pra você, felicidades, muitos anos de vida e comemore, celebre. Tem gente que fica meio borocochou no dia do aniversário, né? Deixa isso de lado e bora celebrar a vida, tá bom? Vamos com a nossa receita. Coloca aí na tela quais são os ingredientes. Muito fácil, muito prático, né, Guto? Não tem nada de dificuldade nessa receita. É muito tranquilo. Ó, já tira uma fotinho aí, você que gosta de comer um bolinho no meio da tarde, né? Com um cafezinho, já pega essa receita do Guto que vai ser de sucesso. Conta pra gente quais são os ingredientes, Guto. Então, gente, você sabe o que já vamos fazer? Só fala quais são os ingredientes pra mim. Você coloca um ovo, uma colher de sopa de óleo e uma colher de sopa de açúcar. Tudo um, ó. É tudo um. Uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de açúcar. Ah, daí vem três. Depois muda. Aí você mistura bastante, 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 bastante mesmo. Aí depois coloca uma colher de chocolate em pó, que eu tô usando um meio amargo, né, 50%, e mexe bastante, bastante, depois adicionando a farinha de trigo, que são duas colheres, e daí você mexe freneticamente, continua colocando. Ah, o importante, eu tô vendo que a dica aqui é mexer. É, mexer bastante. Importante é mexer. É mexer, mexer, mexer. Aí depois você adiciona o fermento, que é uma colher de café de fermento, químico, né, em pó, que fala. É meia, perdão. É isso aí. É meia, aí você mexe bastante. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer? Porque ele tá mexendo aqui, eu acho que ele quer mexer. É, eu tô mexendo aqui. Vamos mexer aqui. Falo igual, falo igual a minha mãe mexendo. Vamos mexer, vai. Ó, mexe tudo direto na caneca? Tudo, essa é a ideia, porque daí não suja. Gente, é muito prático. É. É o bolo de preguiçoso esse aqui, hein? É bolo de... É comida de preguiçoso. Vamos começar. Pronto. A gente começa colocando aqui o ovo. A gente vai colocar o ovo. Eu coloquei todas as medidas certinhas já, ó. Você coloca um ovo aqui. Eu costumo bater primeiro o ovo um pouco sozinho já. Tá. Eu já bato o ovo sozinho. Deixa eu colocar aqui na pia. Eu já mexo aqui só pra tirar a clara, né? Pra tirar o gostinho, né? É. Pra tirar esse... Desenvolver, né? Tem um gosto do ovo, todo mundo fala. Então dá uma mexidinha pra tirar esse gostinho dele, ó. É, ó. Você só dá uma misturadinha assim, ó. Ele fica mais homogêneo. Aí agora você vai colocar o açúcar e o leite. Então você coloca o açúcar, que é uma colher só. Uma colher de açúcar. Aí você adiciona uma colher de óleo também. Agora o óleo vai agora. Vou colocar aqui pra você a medidinha. Uma colher de sopa de óleo. Uhum. Gente, que prático, hein? É. Olha. Muito fácil. Parece até que não... Que, sei lá, não vai dar certo. É tão fácil que é. Exatamente, né? Tudo um, né? Olha a quantidade de pouquinho, pouquinho, né? E agora o leite, ó. Uhum. E você adiciona o leite agora. Obrigada. E agora... E mexe. Agora você mexe bastante. Tá. Ó, deixa eu aproveitar e convidar vocês pra acompanhar nosso Instagram do Vitrine Revista, gente. Ó, siga, compartilhe. Ah, coloca o do Guto. Pode colocar o do Guto. Pode ser do Guto. Tá primeiro do Guto aí, ó. Quem quer acompanhar o Guto, a gente sempre mostra aqui quem passa por aqui, os nossos parceiros, entrevistados, gente. Quem gosta de acompanhar o Guto, o Guto adora estar conectado nesta rede, ele adora dar dicas de looks. É, gravo muito vídeo. Corredor, né? Eu corro. Tá super na corrida, né? Correr é bom, né, Guto? É, é ótimo. Eu também gosto. Acho que correr é uma sensação, traz uma sensação muito gostosa, né? Ai, eu amo. Esse aí é o Instagram do Guto. Que bom, hein? Vocês viram só o número de seguidores que ele tem? Eu ainda chego lá um dia. Vai chegar, vai. 78 mil, quase 80 mil, tá? É, e eu tomei paradinho por causa da escola, mas se não, quando a gente começa a gravar, no que eu começo a gravar, ele começa a fazer assim, ó. Subi. Muito. É, Instagram é frequência, né? É, frequência. Você bateu aí tudo. Ah, e agora... Bate bastante, ó. Dá até pra bater um pouquinho mais, se você quiser, ó. Segredo bater. Agora, você vai adicionar o cacau em pó, né? 50% o teu. É, umas 50. Tá. 50%? Aham. É, né? 50% é menos amargo, né? É. Tá. Até, é, quer dizer, mais amargo, né? Mais amargo, né? É, mais amargo. É. Isso aí, o 50% é menos amargo. É. Ó, acompanha a gente também no Instagram, não tá bom? Nós no Instagram do Vitrine Revista, tá bombando igual o do Guto, mas se você me der esta moral, vai bombar, né? Vai. Me acompanha aí, ó, vitrinerevista.londrina. Acessa aí a nossa rede social. A gente tá sempre colocando, né? Tudo que acontece por aqui e também mais um canal de comunicação que a gente tem com você, que acompanha o nosso programa. Se você tem alguma sugestão de pauta, se você quer ver algum assunto aqui, já manda lá no nosso direct, que vai ser um prazer trazer a sua ideia, a sua sugestão aqui no nosso programa, tá bom? Ó, já mudou de cor isso aí. Já mudou. É a consistência também, ó, já vai mudando. Isso tem que misturar bastante, ele ainda tá bem líquido, né? Porque ainda vai a farinha, mas você mistura bastante até todos os ingredientes estarem bem juntos, usando essa caneca aqui, que é uma caneca de 300ml aproximadamente, que é o que deu certo. A gente usou lá, na potência do microondas, foi o que funcionou lá no micro de casa. Quanto tempo de micro? Dois. Só dois? O meu é dois, e daí eu olhei aqui o micro daqui, eu falei, igual a gente de casa. Então vai ser dois. Só que sabe que bolo de pote é uma coisa que geralmente, pra ele cair pra fora, é a coisa mais normal. Ah, é normal, cair, risco de gordura, né? É, é normal, assim, às vezes ele ultrapassa, cai. Ah, então é melhor colocar um prato embaixo. É, tem gente que coloca. Pra não fazer lambança. É. Né? Fazer sujeira. É, o meu ele deu certinho ontem, ele levantou bastante, aí depois quando a gente tira ele dá uma abaixadinha. E eu cortei em quatro pedaços. Tá. Inclusive, eu uso esse cacau, por quê? Porque eu coloco cobertura, por exemplo, eu trouxe leite condensado pra colocar, que eu Você faz uma cobertura, você capricha no negócio, hein? É, você pode fazer uma cobertura... Tem gente que faz até brigadeiro, né? Quando quer acompanhar, tem gente que coloca creme de avelã, que eu sou apaixonada. Sou apaixonada. Mas eu tinha esse leite condensado em casa, falei, vou trazer, que minha mãe é a maior fã existente. Ela ama, né? Mãe é mãe, né? Mãe é fã, né? É. Ó, o que você vai colocar agora? Agora a gente vai colocar a farinha. A farinha e o nosso... É, a gente coloca... Fermento. É, a gente coloca o fermento depois que a gente tiver misturado esses todos aqui, que ele é o último. Então tá. Então, gente, ó, enquanto o Guto fica aqui, ó... Misturando muito. Tem que misturar bastante, tem que bater. O segredo do bolo de caneca é isso aqui, ó. É, é uma mini... Tem que pensar que é uma mini massa de bolo. Quando eu vou fazer um bolo, a gente não mexe muito. Exatamente. É uma mini massa. Tem que ficar mexendo. Então vou deixar o Guto aqui mexendo. Deixa eu ver como que tá esse bolo pra cá. Chega mais? Vem pra cá. Vamos ver. Uia! Está pronto. Já tá pronto, gente. Tava assistindo. Olha, o que você achou? Tava assistindo. Ah, eu vacina sempre. Vacina sempre. Limpar ali, ó. Agora sim, também. Limpar ali a latinha, ó. Eu não vejo a hora de tomar a minha quarta dose também. Já estamos esperando. Isso aí, Guto. Isso aí. Todo mundo na minha família toma. Tengo todas, né, mãe? Todas. Isso aí também. Só falou vacina. É de graça ainda. Puf! Vem, manda ver, né? Ó, mais pra frente, nós vamos falar sobre a vacina da HPV, que tem pouca adesão, gente. É gratuito nas redes públicas, né? Também, também. E é tão importante, tá bom? Os adolescentes, né, tomarem essa vacina, tá? Mas a gente fala sobre isso em outro momento. Olha, Guto. Ficou fofinho, né? Eu acho que ficou bom, mas com certeza fez falta aqui aquela cobertura que você falou que você faz, hein, cara? Coberturinha de avelã, uma coberturinha com leite condensado. Ih, é isso aqui, imagina? O leite condensado tá aqui esperando a gente. Ah, tem leite condensado! É, a gente vai cortar agora, se quiser. Ó, vamos colocar ele aqui, ó, deitadinho, porque daí a gente vai cortar ele em pedacinhos. Ah, tá, eu pensei que você não tivesse trazido, eu entendi tudo errado. Tem gente que gosta até de gourmetizar e colocar, tipo assim, deixa de recheia. Olha que bonitinho, gente. Ele é muito fofinho. Olha que fofinho. Que legal. Ó, cortar em quatro. Não tá muito certo o meu corte, mas... Quem disse que é só um simples bolo de caneca? Quem disse? Quem disse? Ó, que fofinho. Quanto tempo você tá deixando no micro-ondas mesmo? Dois, certinho. Gente, dois minutinhos certinho, tá? Mas pode ficar um pouco mais, um pouco mais, depende da potência. Tá, cada um com seu micro-ondas aí, né? Agora a gente coloca o... O leite condensado. Que eu amo. Hum, também, hein? É. Acho que é genética da minha mãe. Olha, leite condensado, bacon, creme de leite, né? Tudo isso é muito bom, né? Sabe uma coisa que eu tenho? O vício. Que lishup, né? Nossa, que dica, eu não gosto. Não gosta? Nossa, o meu vício é o ketchup, gente, com pão de queijo. Então, pão de queijo com ketchup pra mim é vida. Minha irmã ama ketchup, uns ketchup saborizados, não sei se você já provou. De cebola caramelizada. Nossa, essa aí é chique. Só tem desse lá em casa, hein? Só tem desse. Qualquer dia eu vou lá experimentar. Pode ir. Vamos experimentar junto? Eu amo alho, você acredita? Alho? Também gosto. Nossa, pra mim estragou alguma coisa colocada. Olha lá, gente. O menino de 16 anos já sabe que é bom, né? Vamos lá junto. Vamos botar mais leite condensado. Coloca mais leite condensado. Achei que você foi muito... Você tava... Não. Você tá economizando leite condensado. Libera aí o leite condensado. Você gosta, né? Uhum. Já que é pra jacar, vamos jacar direito. É. Né? Tem beijo pra mandar? Pra todo mundo. Minha família, meus amigos, amigas. Ai, que delícia, gente. Vou botar mais aqui. Agora sim, ó. Minha mãe é assim mesmo. Não é bolo com leite condensado, né, mãe? Leite condensado com bolo. Nossa, adorei. Gente, vou ficando aqui. Vamos aproveitar. Só faltou o café. O Micael nem pegou o café pra gente. Ai, um chazinha pra mim. Um café, Micael? O Micael vai pegar um café. Gosto. Gente, obrigada. Obrigada, Guto. Sempre um prazer. Vamos vir aqui. Ó, amanhã é quarta-feira. Vai ter quiche de camarão com a chefe Carol Rocha. Alimentos do mar, gente. Quartou com camarão aqui no Vitrinha Revista, bom? Eu espero você. Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.